Pois é, rapaziada, quando os caras perdem, a gente vem e zoa, né? E quando os caras ficam esperando pra zoar nós? Como é que fica? Então vou trazer uma galera aqui falando do jogo, tem narrador, tá uma bagunça isso, mas tá bom demais e tem secador também, tem secador, rapaziada. Pessoal, enquanto a gente vai assistindo, não esquece do seu like e sua inscrição e bora lá, cara, vamos acompanhar o povo aqui que tá demais. Não é possível, irmão, não é possível! Esse é demais, é figurinha carimbada, arroz de festa aqui no canal, mas é bom, velho, gosto, gosta. É o pacto, esses caras tem pacto, até na Equadora o pacto funciona, irmão! Os caras estavam perdendo, tomando rodeão de bola no primeiro tempo, que esse suco, por isso que eu não tomo suco, eu tomo cerveja, irmão! Por isso que eu não tomo suco, eu tomo cerveja, tipo pipoqueiro! Pipoqueiro, como é que esses caras viram o jogo 3x2? Eu não aguento, velho, eu não aguento, cara! Os caras não jogaram nada no primeiro tempo, e os ovni chegam no Equador na metade do mundo e traz os ET, mais uma vez, olha o meu zóio, olha o meu zóio do pacto! Vem o time lazarento, velho, time lazarento, esse Palmeiras! Como é que pode, irmão, como é que pode, velho? Eu não consigo entender, e eu falei que tava parecendo Palmeiras e Botafogo, e tá aí! Ô boca lazarento! Vem o time da casa! E vem de novo o Kendrick Paez, ele dominou perto do bico da área, tocou a bola, recebeu de volta, toque-me e foi, bateu pro gol, que golaço! Esse daí na hora, mandei nos grupos, eu falei, rapaziada, que golaço que a gente tomou, tá maluco! Eu avisei que ele era perigoso, eu avisei! Landa Azuri tentou enfiar, bola na área, estica a perna, o Piquerez errou, o passe, o Piquerez deu de graça na área, dominou, tocou pra trás, de novo o Paez, cruzamento, fechado, desvile o gol! O segundo foi uma falha do Piquerez, pelo amor de Deus, hein, Piquerez? Já foi melhor, meu irmão! Não é possível, cara, é hoje, é aquele dia, roios de cabeça, Zé! A invertida pra Rony, de cabeça pra trás, Piquerez, colocou no terreno pra Rony, dominou pro cruzamento, cruzamento, vem fechado, desvile o gol! Kendrick! Gostei do gol do Endrick, hein? Sério mesmo, vou ser improvante, cara, veio da área, bololou, e puro e puro pra dentro do gol, cara, do jeito que deu. Não tem essa de só fazer gol bonito, não, tem que ir pra cima e fazer o gol que dá pra fazer. É do verde. Bola alçada na área, ele subiu alto, o goleiro Moisés, o Namíris foi tentar dominar, socar a bola, mas não deu não, hein? O Endrick foi mais esperto que ele, e de cabeça meteu pro fundo do gol, olha a bola por elevação, vai pintar o gol na cara, bateu! Esse gol eu gostei, eu gostei muito do gol do Luiz Guilherme, sabe? Mas esse daí, rapaziada, eu achei que, assim, a gol de ser improvante, o cara que tá na cara do gol, pra decidir pra entrar a bola pra dentro do gol, tem que ficar enrolando, hein, não? Às vezes o Rony, ele pega umas bolas assim, e o chuta, não acerta. Lázaro, abriu bem, vamos agora, vamos fazer esse gol, vamos, Verdão! Cortou a fila, bate, Luiz, bate! Bateu pro gol, gol! Fala, foi demais, seu vento com suído ali embaixo, hein? Golaço! 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 Tirando o goleiro, esse daí também é outro, hein? Tá pedindo passagem, hein, senhor Abel? Tá pedindo passagem, junto com o Estevam, Luiz Guilherme e Estevam ali, e o elenco, rapaziada, ós veia! É do Palmeiras! E o elenco do Palmeiras é tão qualificado que... Vira, 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 oh, Verdão! É pra ter esses momentos aí e decidir, essa é a diferença, né? Espetacular de Luiz Guilherme! Ele dominou, fora da área, cortou o zagueiro, olhou o goleiro, bateu forte! A bola foi na bochecha! Na bochecha! Do lado direito dele que... Pensa quantos chutes não deve dar esse moleque aí no treino, a vida toda, chutando, pra marcar esses gols. O time da virada, o time do amor, o time da virada, sem dúvida nenhuma! Luiz Guilherme, Luiz Guilherme, Luiz Guilherme, Luiz Guilherme trindinho, a camisada ele levou aí, te abraçar! Esse eu tenho que pegar um voo pra ir te abraçar, Luiz Guilherme! Três, pro Palmeiras, dois, pro time do Independiente, né? Valeu, o detalhe é só seu, Zé Henrique! E não tem paes que aguente! Eu ia começar esse vídeo bravo, xingando, mas não. Vou parabenizar. Palmeiras vira um jogo onde nem acho que o torcedor mais confiante acreditava. Mesmo sendo o time da virada, cada vez... Sabe por que a gente não acreditava? Eu acho que é o mesmo esquema do Botafogo, né? Eu fiz um vídeo lá na outra rede, muita gente comentou assim. Depois do Botafogo, eu fico esperando tudo. Eu concordo, eu concordo. Mas cada tempo vai passando, é um jogo diferente. O do Botafogo, o Palmeiras tava jogando muito mal também. O de hoje, eu acho que tava pior ou igual o do Botafogo. Era isso. Eu acho que podia estar até pior, porque o do Botafogo, o Palmeiras ainda tava criando oportunidade. O de hoje, o Palmeiras só criou oportunidade no gol do Henrique. Na hora que fez o gol, aí virou a chave, caiu a energia do suco lá, o Del Valle. Esquece, meu. Aí só deu o Palmeiras. Da hora do gol até o final da partida do segundo tempo, só deu verde. O que mais se prova é isso? Poucas vezes, meus amigos, poucas vezes no futebol mundial, vocês vão ver uma equipe tão resiliente e tão cabeça fria e coração quente como essa equipe de Abel Ferreira. Esse elenco do Palmeiras. Não é um time, não são 11. É comissão técnica, é reserva, é tudo. O Palmeiras tem uma engrenagem que gira perfeitamente. De cabo a rabo. O técnico que viu que estava errado no primeiro tempo, engole o seu orgulho e sabe mexer no segundo tempo, sabe ver a partida. E o Palmeiras torna o jogo, um jogo que não existiu no primeiro tempo, só o Del Valle jogou. E é isso. A equipe mais resiliente que eu vi na minha vida é esse Palmeiras de Abel Ferreira. Então eu não vou xingar, não vou ficar bravo. Parabéns. Parabéns, Abel Ferreira. Você é um monstro. Você é um monstro. Tem que desfrutar. Esse cara é um técnico pra ser estudado. Tem que dar aula. Tem que aprender. O suco do futebol é essa equipe do Palmeiras. Tudo que a gente gosta de ver no futebol, eles têm. Cara, ele disse tudo. Porque, tipo assim, todo mundo tá falando que a formação tá errada, que o Abel tá entrando, né? Na cabeça dele tá certo. E eu até falei isso no pós-jogo. Ele deve treinar isso e deve dar certo. Pra ele insistir tanto nisso. Mas quando ele viu que no segundo tempo o negócio não tava fluindo, ele já começou alterando. Ele já começou mudando o time. Ali, durante o segundo tempo, ele já meteu mais três jogadores ali. Entrou o Lázaro, Estevam e Luiz Guilherme. Já mudou toda a cara do Palmeiras. Tirou o Veiga. Tirou o Rony. Jogadores estavam extremamente apagados. E é aquilo, cara. A cara que é bom é assim. E o elenco bom, querendo ou não, é assim, né? Onde sai um cara do banco e decide a partida. E hoje foram dois. Dois. É impressionante. Parabéns. Não, cara. Não tenho o que falar. Fala, meu povo. Começando mais uns 60 segundos do Benja. Hoje o John Textor não dorme. Ah, hoje ele vai surtar de novo. Que virada absurda do Palmeiras. Um primeiro tempo. Onde o Palmeiras estava irreconhecível. O Palmeiras não jogou absolutamente nada. Nem parecia o Palmeiras do Abel Ferreira. 38 minutos. Já estava 2x0 para o Del Valle. Que estava jogando muito. Então, fora o Palmeiras não estar jogando nada. O Del Valle jogando muito. Tinha altitude. Parecia que ia ser aquela noite dos terror, né? Noite do terror do Palmeiras. Mas, no segundo tempo, o Abel mexeu. Arrumou a bobagem que ele fez no primeiro tempo. Botou a molecada. Botou o Flaco Lopes. Aí o Palmeiras teve uma virada simplesmente inacreditável. 3x2 no finalzinho. Com o golaço do Luiz Guilherme. Que conclusão que a gente chega disso aí? Naquela de sempre. O Palmeiras vem forte de novo. Ah, meu doido! Palmeirinha virou. Palmeirinha virou. Palmeirinha virou. Palmeirinha é o time da virada. Palmeirinha é o time da virada. Palmeirinha voltou. Palmeirinha voltou. Palmeirinha voltou. Eu já estava alegre, doido. Eu já estava alegre. Ah, rapaziada. Eu passo mal, velho. Eu passo mal com esses caras. É bom demais. Tá aí, pessoal. Um pouco da resenha da galera. Que é legal também. A gente já começar o dia dando risada com esse pessoal e aquilo, cara. Eu despertador para uma da tarde para o programa do Neto. Vai ser bom demais. Deixa seu comentário aqui, rapaziada. Se puder, compartilha. E também fortalece com o seu like. Avante palestra.